Acesso à alimentação e incentivo à agricultura familiar, compromisso da nossa gestão. A Prefeitura de Macaúbas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura, aderiu ao Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, que consiste na compra de suprimentos agrícolas de produtores locais para a distribuição às pessoas que se encontram em insegurança alimentar e nutricional e que estejam contempladas na rede socioassistencial do município. Secretarias Municipais de Assistência Social e Agricultura, Prefeitura de Macaúbas. Essa lei exploração. Secretaria Municipal de Assistência Social e Universidade de Constitución Prefeitura de Macaúbas. Apreste! Apreste! Apreste!